Um pequeno sonho de criança Um universo de emoções se fez Foi alimentada a esperança Nossa bandeira anunciou a nossa vez Como águia nos reinventamos Como águia longe enxergamos Como águia nos superamos Voando alto vitória cantamos Como águia nos superamos Voando alto vitória cantamos Sonho a questão que sabe É um clube cheio de amor É um futebol ser a risco Saltar Matar de nós já é Vencedor, vencedor, vencedor